Seja bem-vindo, irmão do Mamaco. Ai, ai. Meu Deus, que eu tô no Mamaco. Vixe isso, vixe isso. Não! Primo Karioka tá no Mamaco. Não, fuge, fuge, mentaliza. Primo Karioka tá no jogo. 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 A tia vai chorar muito, tá? Que eu fiz isso. Me larga. Me proteja. Me larga. É o atrocínio contra o gato. Mudeu uma bomba. Eu não quero nem... Ai, puxa. Longe da bomba, eu me protejo. Você tá bem, irmão Mamaco. Meu Deus, se eles roubarem é um latrocínio. Essa foi boa. Não, não! Mi Mamaco cair, mi Mamaco cair. Calma, o Mamaco jogado. Mata o gato, mata o gato. Ele tá matando todos os Mamacos. Peguem a banana. Meu Deus do céu. Ganhei, ganhei. Se eu não ganhei, ele tira. Eu torci pro VX. Eu pergunto muito disso. É sempre pro VX. Jogo roubado. Caralho, é impossível. Eu torci pro VX. Eu tava por cima. Eu tava por cima dele. Eu torci pro VX. Não, eu fuge. Eu tenho um labirinto. Eu tenho um labirinto. Eu tenho um labirinto. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. plano de Magda. Primo, primo. gets, medica. Primo, primo. Primoz. Plme chao que nem o primo São Paulo com o mar. Empude'. Palma, tua moza. Marketinga o goza. Irmão Mamaco vai atacar peixe com choice. Compatilhe o goza. Hoorishflinhe. mesmo. Irmão Mamaco, mim não gostar de peixe, mim gostar de... Olha que vista bonita, para, fude, para, fude, fude, para. Irmão Mamaco, é Irmão Mamaco, é Irmão Mamaco, é Irmão Mamaco. Caralho. Calma, 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 calma. Ju, olha essa vista, é mó bonita, ó. Não, socorro! Irmão Mamaco, se me acolher. Não precisa me encoxar, não precisa. Não, 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 não. Irmão Mamaco, deixa eu mostrar um negócio pro coelho, é sério. Ai que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Olha ele de longe, irmão. Eu te mostro depois. Nossa. Irmão Mamaco, mataram e tentaram voltar. Irmão Mamaco comer peixe sozinho, guloso. Nossa, que susto, mandaram um clipe ovo roxo, eu achei que tinha vazado meu ovo na live, o chat, cês conta. Irmão Mamaco, vai pegar Irmão Gladiador. Não, deixa eu mostrar um negócio que quiser. Irmão Mamaco, carioca vai atacar Irmão Gladiador. Irmão Mamaco, por que você quer me matar, Irmão Mamaco? Irmão Mamaco, porque você está traindo nós. Sai, 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 sai. Irmão Mamaco, vem conversar, vem. Eu vou conversar com o Irmão Mamaco. Pega o Irmão Gabi, pega o Pio do Gabi. Pera aí, mano, calma aí, Irmão Mamaco. Irmão Mamaco, irmão Mamaco, irmão Mamaco, irmão Mamaco, sai. Ela está dando desculpa, Irmão Mamaco. Irmão Mamaco segurar, Irmão Mamaco segurar. Irmão Mamaco. Irmão Mamaco jogaram. Irmão Mamaco, VX Tryhard, VX Tryhard. Vocês tinham morrido seus bichos. Irmão Mamaco morreu. Irmão Mamaco tensando. aí eu pelo menos ganhei uma, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Irmão Mamaco, vencedor. Irmão Mamaco, vencedor. Irmão Mamaco, vence nada bem. Não está nada bem, Irmão Mamaco perdeu. Nossa, olha o Garfield. Olha o Garfield. Olha o Garfield. Eu já desmaiei, o gato quis matar já. Para, para. Min ser mulher, pegar frigideira. Para, Ju! Aí, irmão, polícia, prima lacradora. Deixa eu pegar. Min ser mulher, pegar frigideira. Irmão, Mamaco acertar a prima lacradora. Pega a prima lacradora. Aí, irmãos Mamaco... Mulher, preparar alimento. Irmão... Irmão, como... Ah, que malacrado! Min cozinhar. Min esquecer. Ah, eu não gosto do VX. Eu não gosto do VX. Ai, ai. Eu vou ter que matar o VX. Eu não sou o VX. Ele me matou. Ele me matou. Ó, mata o VX, mata o VX. Eu não quero ele, ele me matou. Mas por que, Ju? Ju, por que eu era teu amigo, Ju? Por que, meu amigo? Por que vocês se mataram? Dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão vocês. Vem cá. Não, Mamaco, não dá a mão. Mas eu te salvei. Mamaco, não aceita ajuda. Mamaco orgulhoso. Ah, não. Acertar, Prima Comunista. Mamaco tá atrás. Primo Gabes acertou. Tô com frio, tô com frio, tô com frio. Não, cara. Foi um porno. Me acertar peixe no Gabes. Filho da puta. Irmão Carioca, Mamaco desmaiado. Eu só tô desmaiando por todo mundo. Vai tomar no cu. Ai, quase roubei. Pega Prima Comunista. Irmão Souzor de Mamaco acertou, irmão Carioca. Tu vai, tu vai. Nossa. Irmão Mamaco Carioca pegou na banana. Ah não, você não pegou na minha banana. Toma. Que jogou essa banana na minha cabeça? Irmão Mamaco jogou a banana. Caralho! Eu morri, eu morri. Toma, eu fui desmaiado pela banana. Eu fui desmaiado pela banana. Nossa, não dá pra atacar aqui. Vem, irmão Mamaco. Eu morri, eu morri. Irmão Mamaco ficar invisível. Ele tá invisível, irmão Mamaco. Irmão Mamaco acertou, irmão Mamaco mineiro. Meu Deus. Irmão Mineiro caiu na água. Você tava comigo, Falco? Que ela versão grande do cara que ele tava invisível? Ai, ai. Você tava comigo, né? Nossa, aquele dia foi bom. Irmão Mamaco acertou, irmão Mamaco. O que faz pra subir o gelo? Você segura... Deixa ele morrer, deixa ele morrer. O botão do espaço. Segura o espaço enquanto segura aí o botão que... Ah, tá. Irmão Mamaco, não vai subir o gelo. Não acertar, primo Gafio. Meu Deus, é a Ju contra três Mamacos. Nossa. Ai, ai. Mas ela é o fogo. Mas não sou eu. Ah, não, é o Gabs. É que é duas mulheres, eu nunca sei qual é das mulheres. Não, é... Não, é... Nossa! Não! É bom, né? É bom, né? É bom pra enrainar, né? Seu filho da pula. É o Gabs com o cafezinho. O Gabs... Meu, bebendo a boca e os Mamacos, cara. Maravilha. Agora eu tô feliz. Mano, o Gabs ficou me focando no... Parabéns, Gabs. Mas não devia ter feito isso. Ai, chora, Vestis. Vestis tá brabo. Eu não tô bravo. Ai, ai. Nossa! Vestis tá bravo. Vestis tá bravo. O macaco dá banana na cabeça. A banana estuna, a banana estuna, ó. Se liga, dá pra ligada. Show, Vestis. Bravo, nós vamos te matar, Gabs. Olha a banana, ó. Veio o que estunou, tá vendo? O Mamacos tá triste que eu sei jogar ele não. Primo Mamacos focajou. Primo Mamacos adoraram o Primo Coelho. Eu te salvo, Coelho. Obrigado, Gabs. Pronto, te salvei. Bate no Gabs. Eu te salvo de novo, Coelho. Obrigado, Gabs. De nada, Coelho. Nossa! Peraí, peraí. Deixa eu... Primo Coelho tá pegando o irmão Mamacos. Irmão Mamacos precisa de ajuda. Ah, não. Eu te ajudo, irmão. Nossa, eu vou matar o Gabs. Nossa, mata o Gabs. Irmão Mamacos errar a voadora. Eu tô de força pra baixo. Eu não consigo dormir. Não, eu tinha que ter mamado mais leite. Me faltam forças. Eu tinha que ter mamado mais leite. Nossa, não, só não, só não, só não. O que me falta é mamar. Irmão Mamacos... Não, fuge. Sobreviva, sobreviva. Sobreviva. Não. Por favor. Sobreviva, fuge. Não. Sobreviva, fuge. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Meu Deus. Vai, seu merda. Eu vou morrer. Calma. Vai dar. Esses Mamacos, cara... Ô, Falco, vai tomar no cu. Você impostou. Você impostou. Você impostou. Você tomou suco da violência. Irmão Mamacos não gostar. Ai, eu vou... Eu vou dropar. Irmão Mamacos congelou. Eu escorreguei na banana na água. O quê? Por favor, Irmão Mamacos. Calma, Gabs. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ganhar, ganhar. O Gabs não tem nada, mas ele tem o povo. Vai, Vexis. Vai, Vexis. Irmão Mamacos. Acertou aí, irmão Gabs. Vai. Boa. Calma, 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 Gabs. Você vai se recuperar, você vai se recuperar. Eu confio. Irmão Mamacos acertar peito, Gabs. Jogo de peito. Meu Deus, Gabs. Meu Deus, Gabs. Não. Boa. Irmão Mamacos vai ganhar. Irmão Mamacos vai ganhar. Acabe com isso, irmão Mamacos. Meu Deus. Ai, eu morro lá. Caralho, morri. Você foi bravo. Irmão Mamacos ganhou. Irmão Mamacos ganhou. Irmão Mamacos ganhou. Irmão Mamacos ganhou. Eu sou o primo Gabs. Beleza, virou o foco. Não, beleza então, beleza. Peraí. 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 Não, irmão Fuji. Caralho. Os macacos simpatizam com você, irmão Fuji. Ah, tudo bem então. Eu só vou pegar esse aqui. Você tem um coração Mamacos. Ai, ai, ai. Me chocaram. Filho da puta. Filho da puta. Olha ele mataram. Me chocaram. Me chocaram. Por que eu fiz isso? Me ajuda? Me ajuda? Solta isso, por que? Alguém me dá a mãozinha e cobrou uma pequena. Eu tenho uma sequência de altura. Irmão Mamacos, cabeça é a primunição. É, tem falta. Você vai morrer comigo, sua vagabunda. Você vai morrer comigo, sua vagabunda. Você vai morrer comigo, sua vagabunda. Não deu, filho. Vai morrer comigo, seu lions Mojor. Seu fillet, o lixo. Irmão Mamacos botou pra mamar 대통령is? . Irmão Mamacos pirou esse mergui. Socorro. Na filha da puta. غiro. Fale No Cu, cara. Mas chega me fa... Vai se f×d, velho. Seants, porsky votreem mais, cara. Ai, ai. Pega ela, pega ela. Eu não ganhei uma até agora. Essa é a primeira que eu ganhei. compartilhar o peixe. Compartilhar o peixe. Irmão Mamacos vai tacar peixe. Ai, ai! Irmão Mamako vai tacar peixe. Ai, eu morri, eu morri. Ela voltou. Mentira, mentira! Ela tá ali, ela tá ali! Eu vi! Irmão Mamako irá vencer. Irmão Mamako irá vencer. Irmão Mamako venceu. Comer peixe. Ai. Que ódio, mano. Irmão Mamako bomerangue. Bomerangue. Ai, ai! Eu te ganhei. Irmão Mamako vai socar. Irmão Mamako desmaiar. Irmão Mamako levantar. Irmão Mamako acertou o primo, Gabi. Eu não aguento mais o palco. Caralho! Eu consigo usar... Eu consigo usar boné? Eu consigo usar boné? Como? Me deixa. Mas qual foi? Nossa, obrigado, Gabi. O retorno... Pega a prima lacradora. Pega a prima lacradora. Pega a prima lacradora. Não, pera aí. Deixa eu fazer um negócio com o Gabi aqui, rapidão. Ai, o Gabi me aceitou. Não, beleza o cacete. Beleza o caralho. Não, você me matou desse jeito antes, eu sou o Cujapito do caralho, seu arrombadinho. Tá todo mundo me matando em todas. Seu arrombado, você vai morrer comigo agora. Você nunca mais sobe, seu arrombado. Não, não, ó o Vx, ó o Vx, ó o Vx, ó o Vx, ó o Vx. Primo, não. Primo, não. O coelho. Primo, não. Primo, não. Primo, não. Passa mal. Não, ele pulou na... Devolve minha panela, devolve minha panela. Vai, Mamaco, vai, Mamaco. Porra, caralho. Devolve minha panela. Eu quero cozinhar. Matem o Vx Gameplay pra minha alma descansar em paz. Vai tomar no cu. Que pena, né? Vai tomar no cu. Que pena, né? Primo, Mamaco acertou. Ai. Não, não, não. O coveiro chegou. O coveiro chegou. Ju, eu confio. Ju, eu tô te mandando energia. Ah, não dá pra jogar. Ah, mano, mas eu não sou a... Eu não sou a... Mamaco ganharam. Mamaco ganharam. Mamaco ganharam. Tá girando na água. Irmãos de Mamaco foram vencedor. Eu me solidarizei agora com o Gabi. A próxima eu vou ajudar o Gabi a ganhar. Gabi, a partir de agora... Oi. O coelho tá com o braço bugado. Mamaco, Mamaco. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô chupando um saltetinho, ó. Eu queria também, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai. Eu sou o Jorge. Maceta gostosinha, hein? Maceta. Caraca. Pra que essa violência? Tá achando que é policial agora? Calma, 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 calma. Ó o goleiro, ó o goleiro. Vai, vai. Vai meu goleiro, vai meu goleiro. Eu confio, eu confio. Vai! Isso! Uh! Vai pro Gabi. Vai pro Gabi. Qual foi? Qual foi? Ai, ai, ai. Vai pro Gabi. Eu nem vi, eu tava olhando. Boa, caralho! Ô VX, eu vou sentar na tua cara. Aí, eu não queria dizer nada não, mas me parece que o Gabi já tá tryhard. Não, não tá, que eu tô cansado. Eu tava dormindo quando vocês estavam. Ah não, ele é youtuber, tadinho. Ele é youtuber, para. Tira, tira, tira. Não aguento mais. Eu tô esperando andar. Mandei, mandei. Ai meu, eu tô... Ó, defendi, tá? Ai meu, me desculpa. Ai qual foi, coleão. Eu às vezes tô aí no time de vocês mais que menos. Ai, eu dei um... Valeu, meu nome. Vai, Rocket League. Alguém vem do meio e mete aquele golaço. O Gabi não desmaia, ele é um filho da puta do cara. Relate que sou eu. Ai meu, tá ligado. Ei, a inteligência artificial tá me batendo aí. Ai, ai. Tem que roubar o emprego dos desenhistas. Vai lá, bebê. Vai lá, toca pra frente. Não, 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 não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, vai é foda. Vai, caralho. Oh, yeah. Vai é foda, bebê. Ainda bem, se não ia ficar no quarto dos seus olhos e ia ser cancelado. Gente, eu vou arrumar o nosso boleto. Calma, calma. Calma, calma. Ó, primo, ó, primo, tu não é do nosso time? Calma, eu tirei, primo, caralho, calma. Tirou quase o que não, né, mano? Eu tirei, primo. Cuidado, cuidado. Ai, ai. Cuidado é cuidar. O cara é o Aurélio. Doutor Aurélio aqui. Não, primo, não. Lolzero não, aí é foda. Aí... Olha o chapéu que eu dei pra você, tá ligado? Nightwalker, Die Stalker. Eu queria um chapéu. Vai, vai. Vai, vai. Não, repara como foi esse gol aí. E ainda bateu na mulher. Olha, olha que golaço. Olha que golação, hein, Falcon. Ô, que da galera, Falcon. Caraca, goleiro. Ô, Falcon, deixa eu te falar. Eu tô jogando aqui, eu vou pedir ribosso. Você tem quanto tempo desse jogo? Eu sou centro mamante. Tô chocando. Tem dois mortos ali no chão. Quem que é a oitava pessoa aí do time? Que inteligência artificial, viu? É, tá ligado? E vocês apoiam isso? É só pra roubar dinheiro de desenhista. Eu quero que desenhista vá pra puta que pariu, viu? Nossa, mano, eu bati que nem um talho lá, né? Netox, ignora eles, tá bom? Toca pra dentro da área, bebê. Toca aí. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu vou ser, eu vou ser mamante. Ai, que golaço. Que golaço, hein. Você quer ficar no gol que vai ser a melhor na goleira? E aí, olha o golaço. E aí, eu? Eu sou a César. Você é a melhor na goleira, tá ligado? Parece que eu tô vendo de novo. Eu sou uma mulher. Pô, primo o robô na sabreza, tá ligado? Aí, aí. Aí, eu acho que assim, tipo esse jean que é legal. Talvez eu seja melhor no ataque, pá. Põe citado, pai. Pô, tudo falando no mesmo tempo eu não entendo porra nenhuma. Aí, tira primo! Essa aí ficam zoando as brisas dos guri. Brisa do quê? Esse aqui não tem brisa não. Caralho, o cara tá... ele tá chavando a nossa brisa. Faltar um pouco pra eu cometer um latrocínio aqui, mano. Caralho, falando de chava... Roubo seguido de morte? Nossa, bebê, não, não. Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, vai. Essa valeu, essa valeu. Não, filha da puta! O Gabi! Eu tive que ficar sóbrio pra defender, bebê. Não. Não fica sóbrio não, tomando um chazinho aí de picanha. Eu sou meio mamante? Como que é quando eu fico no meio? Meio mamante, meio mamante. Tá bom. Então eu sou ele. Rapaziada, eu sou o torre da lua, tô indo aí. Será que não existe? Será que já viu a lua mesmo? Tem um cheio de queijo lá. Tem queijinho, tem queijinho, tem queijinho. Tem queijinho. Vai, primo, vai, primo. Olha a mão furada, olha a mão furada. Pô, será que a lua, a lua cheira pro queijinho mesmo? Não, eu gosto de lua porque ela me traiu. A lua é toda furadinha. Pô, a lua traiu a joelha. Obrigado. Será que o Ximbinha... Olha a socau que eu dei aqui. Será que o Ximbinha sabe tocar um Guns N' Roses? Nunca viu a mesma coisa, mas... Ah, vcê tem que ir lá. Uuu. Olha eu tô com saudade. Aí eu tô com saudade. Eu tô com saudade, sabe do quê? Ficou um socão no cacho também. Do beatnamer do a um beat na commit. Mandei, 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 mandei. Quem é coelho, irmão? Eu sou, eu sou. Eu preciso de um abraço, meu. Tá, Candeão, Candeão. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aí, vamos fazer o seguinte. Vem cá, vamos aqui. Vamos sair do meio da luta. Vamos aqui. A gente fica aqui. Ainda bem que o Gabi já foi, tá ligado? Seguinte. Ai, meu Deus. Você fica primeiro ali. Nossa, que cheiro gostoso. Agora a gente troca de lado, entendeu? Pera, troca aí. Troca aí. Calma aí. Mano, que vontade de tomar meu remédio. É assim que cê se sente, né, amor? É assim que cê se sente, né, quando cê não toma o remédio, né? É assim. Agora eu sei, velho. Que delirioso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sabe qual é a... Manda aí, ó. Vai tudo tomar no cu. Cês não tão ligado aí. É, eles tão... Tão tudo olhando a gente só porque... Não, 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 não. Não, não, não. Tchau, primo carioca, porra. Tá louco, primo? Pare de me dar tapa. Não gosto de agressão. Não tem que ficar brigando. Não tem que ficar brigando. Cadê um pulo? Cê já me deu o soco que você me deu, meu. Ah, mas não precisa ficar brigativo, tá ligado? Aí, tu veio pra minha casa, posso ir na tua, VX? É... Vou lá pra tua. Eu nem vi a bola chegando, né? Eu vou pra tua. Tá bom. Eu vou pra tua. Agora eu tô aqui na tua casa. Tô morrendo. Tô morrendo. Eu tô... Me dá aí, bacanas. Vamos fazer esse gol aí, uai. Ô, família, tá chegando os coach ali, a gente vai ter que fingir que tá sóbrio. Eu vou fazer, ó. Fiz o gol, ó. Toma aí. Nossa, eu vou gostar disso aí, ó. E essa mão furada aí, Falco, hein? Mão furada. Tomaram um pulo bastante maior no meio dos caminhos ali, porra. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Mas o meu amor quis fazer gol. Ó, meu furado. Olha, nossa. Ah, me dou, né? Eu vim rolando lá do centro mamante, lá pra vir pra cá. Pelo amor de Deus. Não, 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 goleira, porra. Pelo amor de Deus. É incompetente, cara. Pelo amor de Deus. Você que é zagueiro e tava na incompetência no centro mamante. Quem que é zagueiro, mano? Eu não faço o gol. Ah, vai pra tua... Ah, vai pra tua gente. Ah, vamos vir a furada, vamos vir a furada. Gente, gente, eu só queria muito mais. Você é a mãozinha, morada, você é a mãozinha, morada. A CIDADE NO BRASIL